Vazou tudo, novo capítulo inteiro, planos do ano 8, cinemática do sobrevivente e killer novo e Nicolas Cage dentro do reino da entidade, eu tô em choque chablauzinho. Lembra do vídeo de ontem? É, pois pode esquecer ele, independente do capítulo ser inspirado em alguma coisa, ele é original e se chama fim de transmissão. O killer é a singularidade e o sobrevivente Gabriel Soma, saca sua cinemática. Ele deveria ajudar a nos construir uma casa segura, mas algo aconteceu, ele se tornou self-aware. Ele não tem empatia, ele não sente dor. Ele aprende a uma forma impossível, e não vai durar até nós mortos. Ou pior. Esse belíssimo trailer foi lançado pelo DB Deluxe, que deveria estar falecido, mas similar ao Nicolas Cage, renasceu das cinzas. O killer realmente parece ter um poder parecido com o do Demogorgon, pois nós podemos ver ele saindo de um portal igualzinho ao do Demion, e provavelmente aquelas amoebas orgânicas que pregam no sobrevivente, elas devem ser alguma passiva dele. Parecido com as correntes do Pinhead. Enquanto o sobrevivente novamente é gato e de cabelo branco, parece que os designers do DBD gostaram demais do famoso Neville. O mapa tá bem bonito e com uma estética bem alienígena, me lembra um pouquinho Star Wars. Parece até meio subterrânea a vegetação, como se fosse uma ilha que antes era submessa. A aparência do killer, do mapa e do sobrevivente estão belíssimas, e sua behavior dificilmente vacila. Eu sei que você tá pensando na Adriana e no Trit de Chablauzinho, mas eu mantenho o meu ponto. Olha, eu não sei se vocês gostam de vazamentos, mas a Behavior já demonstrou que não curte nem um pouquinho. Porém, a gente tem que concordar que eles vacilaram dessa vez. Eles confiaram tanto que não ia vazar nada, e que eles podiam deixar o suspense criar um hype, e uma hora vazou absolutamente tudo. Pois é, tanto que o DBD Leaks também vazou o Nicolas Cage, e a Behavior acabou sendo obrigada a fazer um post oficial antes do tempo. Já que creio eu que ele era pra ser anunciado na live de aniversário do DBD. Aliás, eu tô maluco, ou isso aqui não faz o menor sentido? Bicho, o Nicolas Cage é gigante. Ele mesmo negou o papel no MCU, dizendo que ele não precisa disso, pois o marido dele tem dois empregos. Pera, não foi isso que ele disse. Ele disse que não precisa disso, pois ele é o Nicolas Cage. Parece até o Groot falando. Mas, ele quis dizer que ele é grande, e vai pra onde ele quiser. Ao invés do MCU, ele veio pro DBD. Por favor, demita o seu agente, Nicolinhas. Brincadeiras à parte, ele vindo como um sobrevivente é estranhamente icônico. Eu sei que vai ter gente que preferia ele como, sei lá, o motoqueiro fantasma, ou qualquer outro papel mais sombrio dele. Porém, isso abre um precedente muito foda pra outras celebridades virem pro jogo. Eu sei que você quer reclamar, chablauzinho, mas o DBD precisa de visibilidade. Então, eu vou tirar logo o Band-Aid. Vai vir pro DBD a Gretchen, a MC Pipoquinha e o Michael Jackson versão clipe do thriller. Vai dizer que esse último não combina. Vazaram também todos os planos do ano 8, com promessa de barra de pesquisa de perks, que muita gente já pediu. Bots para jogadores que desconectam. Cartões de visita de players, feedback de reports, promessa de mudanças e rework na meta, balanceamento também de mapas e anti-camping. Tudo soa como algo que a Behavior prometeria. Se vai ser feito ou não, aí é outros 500. Vazaram também supostas collabs com Slipknot e Iron Maiden. Provavelmente de skins, claro. Essa faz sentido, e a Behavior vai ganhar muito dinheiro meu por causa disso. Matias, você é um geninho incompreendido. Além disso, também vazou um suposto jogo cooperativo de DBD, feito pelos desenvolvedores de Until Dawn. Não, xablauzinho. Infelizmente, não é o acesso antecipado ao DBD 2. O incrível é que eles vazaram uma sessão inteira da live de aniversário. Além do Twitch estar dizendo que vão ter 5 licenças no ano 8. Talvez pra compensar o ano 7, que teve 3 originais seguidas. Olha, enquanto eu tava fazendo o vídeo, foram saindo mais vazamentos, e eu não duvido que saiam ainda mais vazamentos antes de eu postar esse vídeo. Então, se você usa o Twitter, você já deve estar sabendo de alguma coisa, e provavelmente vai falar nos comentários desse vídeo. Né, safado? Vai, fala. Enfim, vazou tudo. Eu e o Maezinho estamos sem emprego e morando debaixo da ponte. Mas olhando pelo lado bom, os vazamentos vieram em ótima hora pra renovar a boa vontade dos jogadores. E sinceramente, a Behavior deve estar putaça, pois eles quase conseguiram impedir os maiores vazamentos. Se eles realmente tivessem feito aquela live de aniversário no dia 16, eles poderiam ter evitado tudo isso. Agora o Matthew Cotê tá batendo a cabeça na parede, de frustração, muito provavelmente. Pois é, não tem como agradar todo mundo. Mas se você quiser ver alguns leaks que eu desmenti, e eu estando absolutamente errado em muitas coisas, pelo valor cômico, veja o vídeo que tá na sua tela agora. Beba sua água, come seus vegetais, e nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa.